Bom, haverá uma pequena inversão da ordem, de forma que vamos passar a chamar os itens de 21 a 26. Então, começando pelo item 21, processo 48.500, 14.87, 2008, 7. Análise dos requerimentos apresentados pela empresa Pertin Energia das cartas número 82, 84 e 100, todas de 2012, referentes à usina termoelétrica MC2 Rio Largo. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Em 30 de maio de 2012, o grupo Pertin requeriu a incorporação da UTM-C2 Nossa Senhora do Socorro ao chamado novo cluster Aratu, incorporação que exige a aprovação da mudança de localização e do ponto de conexão da usina. Na mesma data, a UTM-C2 Rio Largo S.A. submeteu proposta de revogação amigável da autorização da termoelétrica UTM-C2 Rio Largo, de forma subsidiária, a pedido de concessão de exposição voluntária para as distribuidoras signatárias dos CCRs atrelados ao UTM-C2 Rio Largo e deliberação do processo de regulamentação dos critérios e condições para aprovação de acordos bilaterais CCR de Energia Nova, objeto da AP 81-2011. Após a submissão dos requerimentos supracitados, o grupo Pertin, da condição de representante dos agentes de geração MC2 Rio Largo S.A. e MC2 Nossa Senhora do Socorro S.A., solicitou a alteração do teor dos pedidos constantes das cartas 82-84 de 2012, com vistas a substituir a UTM-C2 Nossa Senhora do Socorro pela UTM-C2 Rio Largo no pleito de utilização de ativos físicos referentes a uma das usinas do Lenômenos 3 de 2008, que compõem o chamado Cluster Aratu 1, e a UTM-C2 Rio Largo pela UTM-MC2 Nossa Senhora do Socorro no pleito de revogação amigável da Autorga de Empreendimentos de Geração sob responsabilidade do grupo. A alegação apresentada para a referida substituição é a de que, após exaustivas análises que envolveram questões ambientais, financeiras e contratuais já vigentes, concluiu-se que a UTM-C2 Rio Largo deveria ser mantida no plano de obras e na composição do novo cluster denominado Cluster Aratu, e que a UTM-C2 Nossa Senhora do Socorro deveria ser incluída no hall de empreendimentos a serem devolvidos. Pondera, por fim, que tal substituição envolve usinas que possuem as mesmas características energéticas e de preço. Os pedidos relativos ao UTM-C2 Rio Largo foram objeto de análise pela SCG, que, por meio da nota técnica 313, de 20 de julho de 2012, reconheceu a proposta de substituição constante da carta nº 100 de 2012 e recomendou o indeferimento do pleito de alteração das características técnicas da usina, sob a alegação de que tal alteração produziria efeitos negativos no cronograma de implantação e estaria em desacordo com a motivação do termo de intimação 1008 de 2012 da SFG. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Antônio Sorge, representante da Bertin Energia. Boa tarde a todos, a diretoria, na pessoa do Dr. Nelson Rubin, eu cumprimento a todos os diretores. Para não cansá-los, eu acho que os itens 21 a 26, eles estão correlacionados. Então, a minha proposta, e espero que tenha sido aceita, é que agora eu possa fazer a sustentação oral dos itens 21 a 26, abrangendo, inclusive, as duas relatorias do Dr. Julião e do Dr. Romeu. Muito bem, fazendo um breve histórico, a Bertin Energia, ela está consciente da conjuntura que alterou as premissas que levaram à realização dos leilões A-3 e A-5 de 2008. E da importância que as suas ações para o setor possam representar. E, com base nisso, apresentou uma solução para adequação do seu portfólio de projetos termoelétricos no final de maio de 2012. Então, o compromisso, ele tinha três pilares de solução, que são, basicamente, a devolução de 11 autorizações das usinas que foram vencedoras naqueles leilões, a venda de dois ativos e a conclusão de projetos com obras já iniciadas, apresentando, inclusive, nessa carta 082, que foi citada aí no processo pelo Dr. Julião, apresentando, inclusive, um novo controlador, com capacidade suficiente e condições de crédito para que pudesse realmente obter os financiamentos necessários para a conclusão desses projetos. Parte do pleito que foi apresentado ao Anel está em julgamento hoje na reunião. São esses itens de 21 a 25. Em primeiro lugar, são a alteração das características técnicas dos projetos P102 e Messias. Esses dois projetos, a proposta que foi feita é para que seja transferida para o site, na Bahia, para complementar os outros seis projetos, de forma que nós tenhamos um cluster com esse novo controlador com oito usinas, são projetos modulares com mesma capacidade e um direcionamento que é execuível para esses oito projetos, para a obtenção das licenças e do financiamento. Então, essa é parte do pleito que está sendo julgado hoje aqui nessa reunião. E, na devolução das 11 autorizações, cinco delas também estão em processo hoje de julgamento. E o pedido que foi feito para a diretoria é a não execução das garantias de fiel cumprimento dos cinco empreendimentos devolvidos do leilão A-5. E a rescisão amigável dos CCARs com reconhecimento de exposição involuntária pelos compradores, cujos motivos eu passo a expor na sequência. Em primeiro lugar, no nosso entendimento, a proposta da Bertin, ela tem que ser considerada dentro da conjuntura de exceção que hoje se vive no setor elétrico. E ela traz benefícios indiscutíveis para todos os agentes que estão envolvidos. Em primeiro lugar, para a moticidade tarifária, que eu acredito que seja o mais importante para os consumidores. Primeiro, porque a devolução desses projetos associados aos outros seis que já foram julgados, tem preços elevados em relação ao que está sendo hoje vencido, em relação aos projetos vencedores dos novos leilões. Então, isso realmente vai impactar de forma benéfica as tarifas. E o nível de repasse da maioria das distribuidoras com essas devoluções, deverá ficar aquém do limite de 3%. Repassáveis, nós não temos esse dado, porque ele não é público. Mas há um significativo volume devolvido, que certamente deverá fazer com que o consumidor deixe de ter esse limite, de ser atingido esse limite de 3%, até pela maioria das distribuidoras. Com relação às distribuidoras, há uma solução da subcontratação. Há uma eliminação da subcontratação generalizada, que é apresentada, e uma eliminação das incertezas em relação à real oferta de energia, o que favorece a distribuidora ao planejamento de médio e longo prazo do seu portfólio de contratos de compra de energia. Que hoje, realmente, com os projetos da forma como estão, realmente há uma incerteza, que leva as distribuidoras a não saberem que tipo de necessidade de compra devem ser declaradas. E com relação ao sistema elétrico, sem dúvida alguma com a segurança energética, porque há uma materialização da demanda das distribuidoras com a devolução, e, consequentemente, a viabilização dos leilões de energia nova em 2012. Há dois leilões marcados para o mês de outubro, onde são os leilões a menos 3 e a menos 5, com efeitos a partir de 2015 e 2017. Então, haverá materialização, porque estão sendo devolvidos nesses 11 projetos, 2.600 megawatts de potência, em torno de 1.500 megawatts médios, um pouco mais. Há uma eliminação de oferta em região com transmissão já saturada, que é o Nordeste, eliminando ou mesmo postergando investimentos em transmissão do Nordeste para o Sudeste, em função da eliminação desse plano de obras naquela região. E o país poderá contar com uma oferta firme para situações de escassez, conforme projetos remanescentes no novo classe. O que nós queremos dizer aqui é que com o novo controlador e com as devoluções feitas, há uma robustez na questão do planejamento e dos investimentos que serão feitos nas oito usinas remanescentes. E com isso haverá realmente a possibilidade de se contar com essa oferta firme nos decks de simulação da IPE, do próprio operador nacional. As razões adicionais que nós estamos trazendo aqui para aprovação da devolução a pedido é que das cinco usinas que foram devolvidas do leilão A-5, com exceção da usina Rio Largo, que é esse primeiro processo, foram todas realizadas em data anterior à lavratura do TI que instaurou o processo punitivo. Eu cito aqui, por exemplo, as usinas Escolha, Cacimbais e Macaíba, que numa carta de 4 de abril já foi feita essa devolução dessas três usinas e a lavratura do termo de intimação foi no dia 4 de junho. A mesma coisa ocorreu com a UTI Conha, onde no dia 30 de maio foi feita a devolução e o termo foi lavrado no dia 4 de junho com as defesas todas que foram feitas. A exceção, como eu disse, é a UTE Rio Largo. A devolução foi feita no dia 30 de maio e aí a data da lavratura foi no dia 20 de abril. Ocorreu algumas situações. Primeiro, essa que já foi colocada com relação à questão de que seria mais conveniente para o grupo trocar a devolução da Rio Largo pela Nossa Senhora do Socorro. e o que foi feito no dia 15 de junho e aí houve a data de lavratura do UTI no dia 22 de junho. Essa UTE, Nossa Senhora do Socorro, não está em julgamento hoje, inclusive. Adicionalmente, entendemos que não há risco para a expansão da oferta, por quê? E aí, aqui eu acho que entra o caráter de exceção da conjuntura que está hoje estabelecida. Há sobras generalizadas, então a energia dessas usinas devolvidas não se mostra necessária. A situação é de excepcionalidade, tendo em vista que as projeções de consumo previstas em 2008 para os leilões, e, portanto, antes da crise econômica que se instaurou naquele ano com efeitos até o momento, elas não se confirmaram. E é favorável a devolução, sobre o ponto de vista econômico, para todos os agentes e para os consumidores finais, para que se realize esse ajuste entre a oferta e a demanda contratada. Ou seja, é uma oportunidade para que haja esse ajuste das sobras de oferta que não são necessárias, versus os contratos que também se mostraram desnecessários face à frustração da demanda que foi projetada. Então, isso realmente elimina os efeitos dessa frustração. Não há prejuízo decorrente da devolução a pedido das autorizações de julgamento, ao contrário, há benefícios que adivirão para o setor elétrico e para os agentes. E as devoluções dos cinco empreendimentos foram realizadas antes da data prevista para a entrada em operação. Quer dizer, todos esses cinco projetos, diferentemente, e aí nós temos que concordar com a diretoria também, dos projetos que foram julgados na semana anterior, onde os projetos já se encontravam atrasados desde janeiro de 2011, e realmente há a intenção do grupo, em consonância com a diretoria, de haver a execução e o pagamento dessas penalidades, das garantias de fiel cumprimento. E, finalmente, esse é o meu último slide. O empreendedor, apesar dos atrasos demonstrados, mas com essa ação que foi feita, ele demonstra um comprometimento com o setor, apesar das dificuldades das penalizações que enfrenta desde o início para viabilizar os seus compromissos. Eu vou citar três dessas penalizações que o empreendedor já sofreu. Primeiro, muito claro que o investimento de 700 milhões em capital próprio, nas obras existentes, demonstra o comprometimento desde o início com o objetivo assumido pelo empreendedor com o setor. Ele colocou, tem obras lá, onde ele colocou de capital próprio 700 milhões. Em cumprimento à resolução 65, porque nunca foi objetivo devolver os projetos do Leilão A-3, mas em função do PLD alto de fevereiro, 100 milhões líquidos entre preço de compra no mercado livre e preço de recebimento das distribuidoras, foi o ônus que o empreendedor teve com a recomposição de laços para aqueles seis projetos. E as garantias que serão executadas em processo punitivo, decidido pela ANEL, possivelmente, atingem o valor de quase 200 milhões de reais. Então, só aqui nós estamos falando de um ônus para o empreendedor de um bilhão de reais. E a aplicação, finalmente, a aplicação de penalizações e processos punitivos sem a devida ponderação. E isso é a justificativa que a gente traz aqui para a deliberação da diretoria. Sem a devida ponderação sobre a excepcionalidade da conjuntura que levou a essas devoluções e a consideração de seus benefícios associados que resolvem os efeitos dessa conjuntura excepcional, deverá inviabilizar, inclusive, os projetos remanescentes, em detrimento da segurança energética. Então, há uma preocupação de que, além desse um bilhão que já foi dispendido pelo empreendedor, penalidades sucessivas inviabilizem, inclusive, a solução que foi apresentada para o novo cluster. Daí o apelo e o pedido para que seja aceita a aprovação das devoluções dessas cinco que estão hoje e a aprovação da mudança de site das duas UTEs, PCI-2 e Messias. Eu agradeço aí a oportunidade. Desculpa que eu estourei um pouquinho o tempo. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Eu faço uma manifestação conjunta para os itens 21 a 26, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, houve pleito de revogação amigável da autorização correspondente à UTM-C2-Rio Largo. Já a UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro, cuja energia foi objeto de negociação no leilão A-5 de 2008, estaria associada à concepção de negócio que envolve a utilização de ativos físicos referentes às usinas do leilão A-3 de 2008 para viabilizar a implantação desse empreendimento de geração. Quinze dias após a submissão do pedido acima mencionado, foi apresentada a solicitação de substituição das usinas UTM-C2-Rio Largo e UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro em seus respectivos pleitos, em que pese a alegação de que tal substituição decorre de aspectos ambientais, financeiros ou contratuais já vigentes, o próprio controlador dessas usinas assume que esses empreendimentos de geração possuem as mesmas características energéticas e de preço. O cerne da substituição proposta exige na estratégia de descaracterizar que o pleito de revogação migável formulado é posterior à emissão de termos de intimação lavrado pela SFG por descumprimento de cronograma de implantação estabelecida em alta de outorga. De modo a melhor visualizar essa estratégia, a tabela 1 apresenta os marcos temporais associados aos termos de intimação lavrados e pleitos submetidos relativos às usinas UTM-C2-Rio Largo e UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro. E aí se percebe que o termo de intimação da UTM-C2-Rio Largo foi expedido em 20 de abril de 2012 e em 30 de maio de 2012 40 dias depois houve o pedido de devolução amigável da UTM-C2-Rio Largo. O que se fez em 30 de maio também foi um pedido de alteração das características técnicas da UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro. Em 15 de junho quando aí o grupo Bertin se deu conta de que havia termo de intimação para a UTM-C2-Rio Largo e não o havia para a UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro fez-se a proposta de substituição ou seja não mais se desistiria da UTM-C2-Rio Largo que passaria a integrar o novo cluster Aratu e desistiria então da implantação da UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro a qual ainda não tinha termo de intimação expedido o que vai acontecer somente uma semana depois em 22 de junho. A proposta de revogação amigável da UTM-C2-Rio Largo foi submetida à lavratura do termo de intimação 10-08-2012-SFG com a formalização da proposta de substituição das usinas o grupo Bertin buscou evitar que o TI aplicável a UTM-C2-Nossa Senhora do Socorro fosse lavrado antes do pedido de revogação amigável e retificar a posição da UTM-C2-Rio Largo de desistência de implantação da UTM-C2-Rio Largo apresentando o pleito de inclusão dessa usina no chamado novo cluster Aratu o que poderia ensejar o arquivamento do TI-10-08-2012 em virtude da demonstração de interesse pelo projeto. Diante desse cenário deve ser rejeitada a proposta de substituição de que trata a carta 100-2012. Cumpre, portanto, avançar para a análise do pleito de devolução não onerosa da autorização da UTM-C2-Rio Largo com a consequente rescisão compulsória dos CCRs atrelados a essa usina. Em virtude de ser posterior à lavratura do termo de intimação o pedido de revogação amigável da autorga da UTM-C2-Rio Largo não deve prosperar. O critério de não aceitar revogação amigável nas hipóteses em que já foi instaurado o processo conduzente à cassação da autorga tem dois benefícios. O primeiro consiste em evitar que o pleito de revogação amigável sirva como um instrumento de fuga ou frustração do processo de cassação. O segundo está em dissuadir os empreendedores de retardarem a manifestação de desistência na implantação do empreendimento. Se o empreendedor não tem mais interesse em implantar a usina o ideal é que o manifeste o quanto antes de maneira a ser possível realizar leilão destinado a repor um montante frustrado. Se em vez de manifestar o desinteresse com celeridade o empreendedor opta por negociar a transferência da autorga consumindo o tempo com tal negociação o intervalo entre a manifestação de desinteresse e a data de início do período de suprimento dos respectivos CCARs tende a se reduzir o que pode inviabilizar a realização de novo processo licitatório para a recontratação de energia e gerar riscos à confiabilidade de fornecimento. Portanto, o critério de não aceitar revogação amigável nas hipóteses em que já instaurado o processo de revogação serve para sinalizar que os pedidos de desistência devem ser formulados o quanto antes. Do exposto e considerando que consta do processo em tela voto por indeferir o pleito de alteração das características técnicas da UTMC2 Rio Largo decorrente da proposta de substituição de que trata a carta 100 de 2012 e indeferir o pleito de revogação a pedido da autorga da UTMC2 Rio Largo objeto da portaria MME 482 de 2009 conforme apresentado na carta 084 de 2002. É o voto. Ok, discussão. Eu só fico, como nós vamos julgar todos esses processos, eu fico até preocupado com a sustentação oral parece que o problema foi causado pela gente às vezes justificativa para poder fazer isso tudo em função do que está atrasado. Já que eu atrasei tudo e não cumpri nada do que eu fiz até que eu tinha lá acertado lá no leilão lá atrás. Então, já que está tudo atrasado, então agora posso devolver, aceita isso, vai ser bom para todo mundo. Então, tem alguns argumentos que são absolutamente contraditórios e a gente não poderia deixar de colocar isso. Primeiro, a questão da modificidade tarifária que fala que devolvam os projetos que são caros. É bom mesmo, mas só que devolvam os projetos mais caros e fiquem com entrega para o consumidor os mais baratos. Então, aí sim vai estar atingindo mais a modificidade tarifária. Eliminação de incerteza em relação ao feto de energia, ou seja, também não está eliminando porque a gente continua com essa incerteza. Até hoje, nós estamos contratando isso aqui desde 2008, a gente não sabe o que vai acontecer, nós estamos discutindo o que vai ser implantado ou não implantado nisso aí. Fala em termos até de segurança energética e materialização das demandas distribuidoras, que eu não sei exatamente o que é isso, porque isso nada está sendo colocado. e a oferta firma está de escassez, que eu imagino que esteja dizendo que não, vou implantar uns usinhos. Não, se a gente tivesse crescido o mercado como tinha sido projetado, nós estaríamos em apuros no país hoje, porque não teríamos energia suficiente para atender o mercado. e parece que o esforço da empresa está sendo despender mais de 100 milhões de pagamento de custos relativos na resolução 65, as garantias no mercado de puto prazo, que nada desses custos existiriam se as usinas tivessem sido implantadas de acordo com o cronograma apresentado para a agência. Então, eu quero passar como se fosse uma responsabilidade disso tudo aí, as regras que a gente tem, as regras do leilão e a condução disso pela agência. Então, acho que isso é isso que eu gostaria de refutar aí. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu indefinido o pleito de alterações características TEC da UTM-C2-Rio Largo decorrente da proposta de substituição de que trata a carta 100-2012, indefinido o pleito de revogação a pedido da UTM-C2-Rio Largo objeto da portaria M6482-2009 conforme apresentado na carta 084-2012.